MÚSICA É do ABC, 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 uma linda chamada da Alberto pela direita, no bom café do Brasil. É do ABC, é do ABC, é do ABC. É do ABC, 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 numa empiada de bola sensacional, onde caiu mancha de velho, ele viu da Alberto pela estrada pelo meio, rolou e da Alberto inaperavelmente botou para o pão do marmante da equipe do Goiás. MÚSICA 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 Perfeito, na medida E o ABC estava buscando desde o início, Ricardo Gol do ABC, Dalberto Dessa vez a jogada foi pelo lado esquerdo Aí a explosão do torcedor alvinegro Dalberto aproveita outro levantamento na área do goleiro Emerson E mandou para o fundo do gol 2 a 0 para o ABC Olha a jogada do Eltinho, pelo lado esquerdo, cruzamento Dalberto chegou, desvio, matando o goleiro Emerson no lado esquerdo No canto baixo do goleiro Emerson Não havia sofrido nenhum gol nessa Série B 380 minutos sem sofrer gols Já levou 2 com 23 minutos jogados Mais uma vez para o torcedor do ABC Curtiu o desvio do Dalberto, sai comemorando Ricardo, o ABC foi para cima, foi para cima Marca 2 com 23 O que ninguém havia conseguido nessa Série B Se reorganiza a defesa do ABC O Paysandu vai para cima com o Wesley, já perdeu para o Zotti Dalberto Aí o Dalberto, botou na frente o Dalberto A chance é boa do ABC, o Nando está no meio O Dalberto tocou Ele nem chuta O ABC vai quebrando essa invencibilidade do único invicto como mandante no campeonato Boa jogada, Erivelto para trás na saída do Rodolfo Agora Dalberto, veja como arranca aqui na velocidade o Jonathan Bocão Dalberto, traz por dentro, Dalberto bateu na trave Que curva que essa bola fez até bater na trave direita do goleiro Rodolfo Quase o gol do Dalberto, ainda o ABC Jonathan Bocão, novo cruzamento Com a mão esquerda dá um tapa na bola, tira Rodolfo Voltou para Levi, pressão do ABC A bola vai para a linha de fundo Houve um desvio, tem escanteio para o time Potiguar Bravo goleiro do Oeste Veja aí, sem marcação Levou com liberdade, bateu para o gol do Dalberto E acertou a trave por outro ângulo O chute de canhota de pé esquerdo do Dalberto O ABC vai quebrando essa invencibilidade do único invicto como mandante no campeonato Boa jogada, Erivelto para trás na saída do Rodolfo Erivelto manda para a linha de fundo Boa jogada, Erivelto para trás na saída do outro ângulo Boa jogada, Erivelto para trás na saída do outro ângulo Boa jogada, Erivelto para trás na saída do outro ângulo Obrigado.